Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha aqui com vocês, tá? Eu escolhi fazer hoje um escondidinho de frango. E é a primeira vez que eu faço, gente, eu nunca fiz. Eu vi alguns vídeos e vi que é bem fácil de fazer, então com certeza eu vou conseguir. E vou mostrar pra vocês eu fazendo, tá bom? É isso, gente. Agora eu vou cortar o frango e também descascar as batatas pra poder já fazer o nosso fricassê. Mas antes de tudo eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito pra você estar recebendo os próximos vídeos que eu postar aqui, tá bom? Isso vai me ajudar muito, gente, a estar crescendo aqui e me incentivando a estar gravando mais vídeos como esse. É isso, gente. E agora eu vou fazer o seu like e se inscrever no canal. Prontinho, gente. Já coloquei o frango pra cozinhar aqui. Quinze minutinhos e ele já vai estar cozido. E a gente já dá pro segmento na receita. Agora eu vou descascar... Desfocou. Agora eu vou descascar essas batatas. Tem mais ou menos um quilo, um pouco mais de um quilo aqui. Vou descascar e vou estar cozinhando. Eu acho que eu não vou usar tudo, mas eu vou cozinhar tudo pra não faltar, né? Aí se sobrar é só depois guardar no fotinho. Vou fazer essa quantidade mesmo. Aí vou descascar aqui com vocês. Eu vou descascar aqui. Eu realmente espero que você vai escolher Mas eu vou estar fazendo tudo. Eu sei que você vai fazer o seu like e se esquecer. Pronto gente, já coloquei a batata pra cozinhar Já tem sal também na água pra poder salgar a batata E depois quando ela estiver pronta eu volto aqui com vocês Nosso frango já ficou pronto, agora eu vou tirar ele e desfiar pra poder estar temperando Pronto gente, pra temperar o frango já está desfiadinha aqui A batata também já está quase pronta Eu vou estar temperando o frango com cebola, alho, orégano e pimenta do reino É isso, eu vou dar uma refogada na cebola Vou mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? A batata já cozinhou, agora eu vou estar escorrendo e fazendo purê gente Eu desliguei a panela porque estava muito quente, então estava com medo de queimar manteiga Eu estou amassando a batata de pouquinho no prato pra poder jogar aqui na panela Eu estou amassando a batata de alguém, mas não vou ser mais saudável Eu estou amassando a batata de alguém, mas não vou ser mais saudável Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have a purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay Then tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong And make a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Prontinho, gente O purê já tá pronto, né? E o frango também Então... Não, faltou o milho do frango Prontinho, gente Já coloquei o milho aqui O purê tá pronto, né? Agora eu vou fazer a montagem do escondidinho Primeiro eu vou fazer a camada de frango E depois eu coloco o purê por cima E por último vai a mussarela Foi assim que eu vi no vídeo, gente Então me deixem nos comentários Se tá certo ou não I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray Ficou desse jeito, gente Eu comprei a mussarela fatiada Que eu achei que seria mais fácil Pra montar, tá? Porque a outra eu teria que ralar e tudo mais Sobrou um pouquinho de... De purê Mas só que o Ramon come rapidinho E é isso, gente Vou colocar pra assar E depois eu volto aqui mostrando pra vocês Como é que ficou, tá? É só pra gratinar mesmo, gente, tá? Porque... É... Já tá tudo pronto, né? É isso, gente Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês Como é que ficou Eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar E uma salada simplesinha mesmo E... Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Almoço pronto, gente Ficou lindo essa escondidinha Também fiz aquela saladinha ali De tomate com cebola Tá? A gente gosta muito dessa salada Acho que vai combinar bastante também E fiz um arroz também, gente Pra estar acompanhando aqui E isso, gente É... Vou fazer um suquinho pra gente É... Almoçar agora Gente, ficou muito gostoso O escondidinho, tá? Eu amei O resultado Eu já tinha comido antes, né? Mas eu nunca tinha feito aqui em casa Então foi a primeira vez que eu fiz E... Deu muito certo Espero muito que vocês tenham gostado E reproduzam também Essa receita E... É isso, gente Se vocês gostam de vídeos como este Já deixe seu like E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E pra eu estar me ajudando aqui É... A crescer no YouTube Até o próximo vídeo Tchau